Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Salve galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo Recentemente saiu um vídeo sobre a história do Sekiro Na verdade foi um trailer de um minuto e pouco Mostrando um pouquinho mais sobre o passado do protagonista E a gente tem um pouquinho mais de informação sobre o que é mais ou menos a história do game Só que além dessas informações que foram entregues aí em um minuto Que é muito pouca informação no caso Existem mais coisas sobre a história e os personagens do game Sekiro Shadow Dice Twice Muitas informações foram dadas inclusive no site do game que está em japonês E muita gente traduziu e trouxe para a web E como eu não gosto de fazer um vídeo muito simples Eu decidi expandir um pouco isso Eu vou mostrar para vocês o trailer novo anunciado Vou legendar bonitinho para vocês em português E depois nós iremos falar mais sobre a história geral do game Em foco falando de todos os personagens até agora Que foram apresentados de Sekiro Sobre a história deles, os papéis deles mais ou menos dentro do game Então nós vamos fazer um vídeo falando sobre a história e os personagens do game Eu fiz no passado um vídeo falando um pouco sobre a história do Sekiro Mas de lá para cá a gente teve mais informações novas Então esse vídeo meio que está sendo renovado com edição nova E separado certinho por personagens, ok? Então vamos primeiro para o trailer recém lançado do game Aí antes de mais nada Rapidinho na descrição vai lá e participa do grupo de Sekiro no Facebook A gente posta direto notícias lá bem rapidinho Então é só pedir para participar lá que a gente aceita você, beleza? Link tá aí na descrição O spoon Tchau Tchau Não E aí 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 O que é isso? Então agora a gente pode ver um pouco mais sobre o passado do Sekiro E se a gente for falar de um personagem aqui do game A gente precisa começar por ele O principal, óbvio, o Sekiro Ele é o personagem principal que nós vamos jogar durante todo o tempo do game E diferente dos games da From Software Ele não é customizável Ele tem a sua personalidade e a sua aparência fixa E diferente dos outros games da própria From Software Ele não é um personagem totalmente mudo Ele tem voz e ele vai falar, ele tem personalidade Então ele é um protagonista muito diferente do que a gente teve nos games anterior Também o seu nome pode ser conhecido como Lobo de um Braço Ele é um shinobi que recebeu a função de proteger o príncipe Porém ele falhou E agora que esse príncipe foi raptado Ele precisa pegá-lo de volta Quem raptou o príncipe foi o clã Ashina Esse mesmo clã que possivelmente no passado Numa guerra derrotou o clã de Sekiro Possivelmente durante a sua expansão Porque o clã Ashina dominava terras para poder expandir o seu território E Sekiro perdeu pessoas muito importantes para ele E desde então ele foi encontrado no meio daquele campo de batalha Por um homem chamado Ou, ou Coruja Que o treinou e o criou como pai Sekiro perdeu o braço para o comandante atual desse clã Ashina Tentando proteger o príncipe E assim Sekiro falhou e foi morto O príncipe foi raptado Mas Sekiro foi ressuscitado pelo monge E onde ele teria o seu braço que foi decepado Foi colocada uma prótese Essa prótese possui diversos apreteixos de combate Desde criança ele carrega duas katanas E uma delas é a secundária que se chama Fushigiri Que significa lâmina imortal Pelo menos é o que parece ser Desde pequena ele tem duas katanas Acredito que ele perde essa katana E depois recupera ela de volta Mais ou menos como mostra no trailer O segundo personagem que nós temos aqui Que é essencial para a história É o próprio príncipe Que é o garoto É um menino solitário Muita gente ficou na dúvida se era garoto ou garota Mas sim, é um menino E assim como o Sekiro Pouco meio que se sabe sobre ele Mas ele é também um garoto solitário E que tem treinamento nas artes aí de Shinobi Ele carrega em seu sangue uma linhagem Que possui poderes misteriosos Eu imagino que talvez possa ser poder de usar magias Ou talvez até como o jogo lhe dá com muita imortalidade Um poder que possa ressuscitar pessoas que já morreram Mas o fato é que isso fez o clã Ashina Ter olhos por esse príncipe Talvez por essa linhagem mesmo Ou talvez como uso estratégico Durante uma batalha que o clã Ashina está enfrentando Mas eles sequestraram o príncipe E ele foi cuidado como filho adotivo De um ministro desse clã Conhecido como Hirata Inclusive existe um mapa chamado Hirata States Que talvez mostre que esse cara realmente Era um ministro bem influente Que até uma cidade, uma área Tem o seu nome Provavelmente encontraremos o garoto Um pouco jovem, já mais velho Durante o game Porque fala que um tempo se passou Desde quando Sekiro foi morto E foi ressuscitado pelo escultor E agora vamos falar sobre o escultor É um personagem bem estranho por sinal Ele nem parece ser muito humano assim Ele está sempre ali esculpindo Algumas estátuas Ele também não possui um braço E essas estátuas que ele está esculpindo Se chama ídolos Que servem como mais ou menos as bonfires no mapa Permitindo viajar, se curar E reabastecer os itens de cura Também é conhecido como Death Master Como mestre da morte Isso explica mais ou menos Como ele ressuscitou o Sekiro Para dar continuidade na sua missão De resgatar o príncipe Então ele tem poderes bem estranhos Inclusive poderes que podem envolver Ressuscitar pessoas E criar esses ídolos aí Que tem poderes de curar E também fazer as pessoas se transportarem Então muito provavelmente Esse ídolo é a magia dele Que faz o personagem morrer e voltar para lá Não deixar ele morrer para sempre Ele inclusive ajuda todo mundo Que foi derrotado pelo comandante Lá do clã China Então ele é um inimigo desse clã E ele está sempre ali no templo Dilapidado E ele também é quem faz as próteses do Sekiro E realiza upgrades nas árvores de skills E temos o The All Que é coruja Que foi um homem que encontrou o Sekiro Durante essa guerra Inclusive ele tem uma katana fiadíssima E ele com certeza é uma pessoa muito forte Muito habilidosa E criou o Sekiro como se fosse um pai dele Porque naquela guerra o Sekiro perdeu a família E assim ele criou o Sekiro E o treinou como um verdadeiro shinobi Sem muito mais informação sobre ele O fato é que esse personagem Ele continuou vivo Até a vida adulta do Sekiro E não tem muitas informações Se ele continua vivo Ou não Temos o Ashina Isshin Esse daí ele é avô do atual comandante do clã Ashina Provavelmente foi ele que participou da guerra Em que matou a família e o clã do Sekiro Devido ao emblema ali do seu elmo Que é muito idêntico ao daquele cara Que corta o braço do Sekiro lá no início do trailer Provavelmente ele é o avô E o comandante atual é o Neto Ele é considerado um espadachim lendário Que tomou controle de grande parte dos territórios para o clã dele Tudo isso apenas na sua geração Então ele foi um comandante muito bem sucedido Mas agora o clã Ashina em si está sendo obliterado por um novo inimigo E apenas o príncipe agora pode ser a chave Para eles conseguirem uma possível vitória E temos o comandante Ashina Que é o Neto desse lendário Isshin Que ele é aquele personagem que aparece no início Que rapita o príncipe E corta e mata o Sekiro Ele parece ser muito habilidoso também Por derrotar o próprio Sekiro Que a princípio foi criado por um cara muito forte E a princípio o Sekiro é um cara forte E na meia teoria assim Bem teoria mesmo Eu acho que ele sequestra o príncipe Porque ele talvez tenha um poder Parecido com o escultor Só que ele possa trazer de volta a vida Pessoas que morreram há muito tempo Pode ser isso a linhagem de sangue dele Esse poder Para assim ele conseguir ressuscitar o seu avô O Isshin Para poder derrotar esses novos inimigos Que parecem muito poderosos Teoria tá É só teoria essa parte aqui Temos também a Lady Butterfly Que é uma chefe do game Mas que ela tem um papel ali na história Como mostrado Ela ou foi amiga Ou foi alguma rival Do All Que foi o personagem que criou o Sekiro Ela parece conhecer muito bem ele E também parece conhecer o Sekiro Devido ao encontro deles no trailer Ela é uma Shinobi muito forte Idosa E que parece que ela anda em fios ali Aqueles fios fininhos invisíveis E pode ser muito ágil Então eu acredito que ela vai ser Um chefinho difícil de se enfrentar Temos aqui Dois personagens também Que nós não temos Imagem alguma Que é a Emma Que ela é totalmente Meio que desconhecida Mas Eu acho que ela vai ser uma waifu Pela função dela no game Ela é responsável O NPC é responsável Por realizar upgrades Nos cantis do nosso personagem Que por sinal Curam a nossa vida Em troca de um item Que é uma semente Que faz tal upgrade E assim Ela faz Aumento na capacidade Que você pode carregar de cantil E também Na potência dele Na quantidade de vida Em que ele vai curar Ela também se encontra No mesmo lugar Que o escultor No templo de Lapidado E temos também O soldado imortal Ele se encontra também Nesse templo de Lapidado E assim como a Emma Pouco se sabe sobre ele Mas pelo nome dele A gente sabe que ele é imortal O nome fala isso Parece que o fato De ele não morrer O incomoda um pouco E ele é usado Como tutorial e dicas Para o jogador Então o jogador Vai meio que Aprender mecânicas E combos de combate Também treinar o parry E outras coisas Com esse NPC aí Ele é tipo aquele NPC Que você Entra no jogo E vai testar habilidades Só que você fica com medo De matar o NPC Agora a gente tem um NPC Que é imortal E a gente pode matar A vontade Quem nunca testou Ali magia na Firekeeper Do Dark Souls 3 Sabendo que ela ressuscita Para ver quanto de dano dava Então agora Temos isso aqui Temos um Saco de pancada Entre aspas Que é o que eu acho Que esse personagem vai ser E assim nós temos Todos os personagens Até agora apresentados Em Sekiro Um personagem que eu espero ver É esse lindo aí Eu queria muito ver um patch Nesse jogo Não sei como ele encaixaria Mas seria legal E é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado A história e os personagens Parece interessante Para mim E eu quero ver O que vai ser maior O papel deles Nessa história Nessa guerra Contra o clã A China O porquê do príncipe Ter sido sequestrado E qual é o poder Desse príncipe São as principais dúvidas Levantadas dentro Da história do Sekiro Mas eu fico por aqui Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o final desse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like E ativa o sininho Para receber sempre notificações De vídeos novos Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E tchau